O que é que tem aqui, que lidia? A gente está aqui, gente. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Vamos lá, pra lá. Já, mas é que o carro está vindo, né? Vamos lá, tá? Vamos lá, até a gente, vamos lá. Está? É que tem aqui, ele tem aqui, ele tem. Sous-titrage ST' 501 Belicon... Dalque de... Hi! Sip! Hi! Hi, galera! Belicon... Tatsumi... Manjimantai! Yeah... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Hi, guys! Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Andou a grida aí na cabeça. No! Não vai na frente. Vê! Oh! Caralho! 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 Ata lá gente virá Oi..! Av, av, av Terror! Claro essa! Ata! Tir, Tirul de! Os lugares tem� Mommy Tudo tá Drew Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.